0 E aí o o o E aí Se inscreva no canal. Não, não é. Não, não é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jack, olha. Não, não é. Já está. Parece que é um espagueti. Mas é uma espagueti. Não, não é. Vamos lá. Não, não é. Ah, espera. Todos os encontram. Você quer me enviar. Obrigado. Não, não é. Vamos lá. 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 Acha. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Ah, não é isso. É eu mesmo. Ah! É um cachorro! Relaxa, irmão. Você é um cachorro, né? Você é um cachorro! O que é isso? 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 Não, 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 não. Aplausos Ah! Ah! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso é muito bom, não é? Espere um pouco, então nós somos 6-0. E? Nós já podemos fazer um jogo de basquete. É isso mesmo. Acho que ele não gosta de nós, mas... Mas todos nós lutamos, não é? Então, se você gostaria de fazer um jogo de basquete? Acho que ele não gostaria de escrever. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.